Música Desde ontem nós estamos mostrando pequenos VTs sobre a conscientização sobre o câncer de mama, afinal de contas ainda estamos no outubro rosa e agora nós vamos ver o segundo episódio desta série de depoimentos sobre essa doença. Música Foi feita uma cirurgia para tirar só a classificação porque era muito pequena ainda, né? Aí depois o médico, a equipe toda conversando comigo me disse que eu teria dois tipos de tratamento a fazer. Então eu fiz 25 sessões de radioterapia. Porque como o tumor já havia evoluído, já estava em 5 centímetros, era um tumor agressivo, um HER2, eles acharam melhor me encaminhar para uma ocológica e eu começar primeiro a quimioterapia ao invés de cirurgia. Um tratamento com oito ciclos de quimioterapia. Ele me falou, né? Ele me disse, tu vai ter que retirar da total da mama. Me passaram para o psicólogo. Eu passei para o psicólogo, me mostraram a prótese, né? Que eu nunca tinha, nem tinha tido contato com nada daquilo, né? Eles me fizeram um diagnóstico, só que naquele momento eu não conseguia entender por causa que a minha cabeça estava muito transtornada com a notícia, né? Já no primeiro ciclo, o tumor diminuiu de 5 centímetros foi para 3 centímetros e meio. E não foi fácil nessa época da... Eu enchei muito por causa do corticoide, eu fiquei muito debilitada. E eu só fui cair mesmo a ficha que eu estava morrendo quando eu me vi careca. Os meus filhos ficaram atordoados, eles não tinham chão, eles choravam muito. Eu me escondia deles para chorar à noite, eu não chorava na frente deles, né? Aí eu, depois que eu fiz o tratamento todo e eu tentando ser forte, sabe? Tentando segurar as pontas dentro de casa, sabe? Que a mulher é tudo, né? E aí, de repente, eu caí em depressão, né? Voltamos então para o nosso assunto de hoje, falando sobre o quilombo paiode telhafundão. E hoje nós recebemos a representante do quilombo, a Ana Maria Cruz, e o advogado e coordenador da Organização Terra de Direitos Humanos, Fernando Prioste. Fernando, deixa eu te perguntar já no começo desse bloco, resolvendo essa questão lá do paiode telha, como assim pode se ajudar na solução de outros quilombos aqui do Brasil? Principalmente aqui do sul do país, né? São 125 anos da abolição da escravidão no Brasil, e ainda hoje se discute se esse povo tem direito ou não à terra. 25 anos depois da Constituição Federal de 88, que reconheceu pela primeira vez na história da nação que o povo quilombola tem direito à terra, ainda há muita luta. São cerca de 5 mil comunidades quilombolas no Brasil, e pouquíssimas, não cerca de 5% o número de comunidades que têm o título definitivo das terras como manda a Constituição. Então, a luta do paiode telha, a luta da família Silva, a luta do quilombo dos Alpes aqui em Porto Alegre, são lutas fundamentais e importantes, tanto para resgatar a cultura e a história brasileira, tanto para afirmar que esse povo tem um papel, e um papel preponderante no desenvolvimento da nação, no desenvolvimento econômico, social, político e cultural. Então, o tribunal aqui de Porto Alegre, do TRF4, reconheceu o direito à terra dessa comunidade, significa muito para a comunidade do paiode telha, como para as comunidades do Brasil e para a sociedade brasileira, porque respeitar direitos, direitos da comunidade quilombola, é respeitar o direito da sociedade brasileira de viver e conviver com a sua cultura. Claro, Ana, hoje vocês já vivem da agricultura familiar, muitos das pessoas que têm o direito a esse espaço, já têm direito, já estão vivendo da agricultura familiar. E que projetos vocês têm, caso a justiça decida favoravelmente? Em favor da comunidade? É. O projeto é grande, porque o primeiro de tudo é o sonho do retorno à terra. E depois eles vão trabalhar como eles sempre trabalharam, até os anos 70, como eles trabalhavam a terra, e eles vão continuar trabalhando. Mas, primeiro de tudo, nós queremos conseguir o território. Hoje, por exemplo, nós, as 60 famílias que moram no assentamento, eles trabalham a agricultura familiar, né? Para o sustento deles. E aí o excedente, eles vendem, evidentemente, porque precisam comprar outras coisas, né? Além do... na cidade, por exemplo, né? Por exemplo, o açúcar, aquele que não... Mas vocês têm outras formas também, né? De rendimento, outras formas de trabalho. A maioria é a agricultura familiar. A agricultura familiar. Tu me falaste da reciclagem também? Mas isso é as que moram no Urbano, né? Que moram na periferia da cidade, né? Porque nós temos 330 famílias que moram no município de Guarapava e 110 em Pinhão, né? Que é um pequeno município também próximo, e daí trabalham reciclagem. Trabalham de boia fria, né? Porque não tem terra de trabalho. Vocês dois são do Paraná, tu também é as do Paraná? É, hoje eu sou de São Paulo, mas hoje eu moro em Curitiba, trabalho nessa organização chamada Terra de Direitos, fazendo assessoria jurídica para a comunidade do Paio de Itele e para outras, porque a gente acha importante, e o trabalho dessas 700 famílias na terra é um trabalho que vai gerar alimento, e alimento de qualidade para a população brasileira. Não é o alimento da monocultura, que é quase que único e com agrotóxico, é um ambiente saudável, diversificado, com diversidade, inclusive de variedades de milho, de variedades outras de alimentação, que é o que a gente come no dia a dia. No dia a dia a gente não come só soja e cevada, a gente come o que a agricultura familiar produz. Nenhuma comunidade quilombola recebeu titulação no Paraná, ou alguma já recebeu? Infelizmente, até hoje, apesar de existirem 37 comunidades reconhecidas oficialmente pelo Estado brasileiro, nenhuma reconheceu, nenhuma tem o título de propriedade das terras. Então, o quilombo-paio de Itele pode ser o primeiro? É, pode ser, é porque está com o processo mais adiantado, já está para a portaria no INCRA, em Brasília. O julgamento deve ser imediato? Olha, não tem uma data do julgamento dessa ação da cooperativa agrária contra os quilombolas, mas é possível que ele seja feito agora no dia 28 de novembro, aqui em Porto Alegre. Se não for no dia 28 de novembro, no dia 19 de dezembro, essa situação se resolve aqui. Então, ainda esse ano? Ainda esse ano, mas a gente sabe ainda que para um lado ou para o outro da decisão do tribunal vai haver recurso e, em última instância, isso vai ser decidido em Brasília, no Supremo Tribunal Federal. No Supremo, então, mas aí vai mais adiante. Demora. A gente espera que, nesse meio tempo, o INCRA possa continuar fazendo o trabalho, possa desapropriar quem está lá na terra hoje e possa devolver o território para a comunidade. Está certo. Eu agradeço muito a presença de vocês. Eu sei que vocês têm que ir direto para o aeroporto, voltar para Curitiba. e, hoje, vocês vão ver muitos gaúchos lá, porque tem jogo do Grêmio em Curitiba. Eu nem sou gremista, mas já estou falando. Eles têm movimento aqui, eu tenho movimento lá, hoje é lá. Mas, muito obrigada pela presença. Nós te agradecemos. Sucesso na empreitada de vocês. E até uma próxima. Até a próxima. Obrigado. E nós agradecemos, como sempre, a sua companhia e desejamos uma boa noite. E até amanhã. E até amanhã.